Top 3 artistas influenciadores que todos precisam conhecer na sua seleção aí. Gente, eu vou fazer uma propaganda do meu melhor amigo o Ilumiro, vocês conhecem a gente também gosta muito do Instagram dele e do Youtube ele é incrível, ele é um artista digital e ele é muito talentoso, ele também faz vários quadros no canal dele, eu acho que vale a pena eu gosto muito como inspiração a Femingos a gente também é o cadarço da loja dela sério? e a gente trouxe, tinha uma oficina dela e a gente queria ir com um presente de aniversário porque era o nosso aniversário então foi 2, agora terceiro eu posso ficar falando dos meus amigos mesmo? eu gosto muito do Bress vocês conhecem o Bress? um que elas não conhecem mas é é que ele deu uma parada de fazer vídeo mas ele fazia muito vídeo de desafio de desenho com pontilhismo eu acho ele muito talentoso e eu acho que também ele abriu muitas portas pra essa galera do desenho assim dentro do TikTok porque ele começou lá em 2020 também e ele era super irritado assim eu via muito ele como inspiração caramba ele faz conteúdo com desenho tem tudo isso de seguidores e e hoje em dia a gente é amigo maravilhoso você conhece a Paula Stefania? conheço conheço ela é muito legal é e vocês meninas? fala dois aí de cada um artistas a Gabileca a Gabileca a Issa Duarte e você Thaís? não sei tem muitos você assiste o dia inteiro esse negócio tem muitos tá bom tem que ser dois o que a gente tá mais assistindo agora é a Issa Duarte e a Gabileca é e a Paula Stefania também é mas a gente pera um pouquinho é isso galera se você gostou desse corte com certeza você vai gostar do episódio completo vai na descrição pegue o link acesse lá se inscreva deixe o seu like ative as notificações um grande beijo valeu plugado podcast o melhor do Brasil que é um grande beijo